Na próxima sexta-feira, dia 18, termina o prazo para a vacina do gado contra a febre aftosa. Michele Miak tem as informações pra gente. A prorrogação do prazo de vacina foi autorizada pelo Ministério da Agricultura. O motivo, segundo o Ministério, é a pandemia. A expectativa é que 23 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos sejam imunizados em todo o Estado e assim preservar a sanidade dos rebanhos e manter o compromisso com o agronegócio mineiro. Além de Minas Gerais, em outros 14 estados e no Distrito Federal, a vacinação também foi adiada. No ano passado, a vacinação já havia sido prorrogada e o Estado conseguiu imunizar 97% do rebanho. O prazo para o pecuarista comprovar a vacinação vence no dia 28 de junho. Michele Miak para o Balanço no Campo.